Opa fala, tudo tranquilo? Roma, mais um vídeo de Nioh 2, vamos fechar as missões referentes ao Limbo aqui, ao Interim, ao Limbo lá, o mundo dos mortos, são várias, elas são até bem rápidas, começando aqui com a carta perfumada e terminando com o Espíritos Inquietos, que é a missão do Shibata, tem que destravar ele, inclusive tem que destravar também o Coroa. Então eu vou mostrar no vídeo, daí a gente fecha tudo e fica bem ali na reta final mesmo, vambora! Começando com a carta perfumada, é a missão do inteirinho lá, meu equipamento eu já troquei aqui, coloquei a espada 150, a divina, e eu fiz uma fusão com uma almacenha, ele vou ter aquele ataque, e equipei o arco e o fecho também. O resto é a mesma coisa, é a mesma coisa, vamos entrar lá, chegar chegando. As do Interim geralmente são rápidas, mas essa daqui, é mais demoradinha. Vamos pegar a carta, eu estou com o Brutamontes, eu devia ter escapado e não, tentado dar o contra-ataque. Até a máquina! Me dá para te ajudar! Eu estou com o Brutamontes! P 별ga com차�era e escolhi-lo! eu preciso de uma coisinha aqui muito importante aqui e terminando essa arena que a gente é tá tem que tirar o cara que tá atirando aí não tem jeito o caceta é o dano tá bem acima né porque a espada tá boa caiu um pensilho de chá acabeu a arena acabou acho que não se repete eu coloquei um amuleto aqui muito interessante poder ajudar nessa nessas últimas inteirinhos é uma essência dela né o talismã que distração dá para memorizar quatro vai ser isso aí mesmo muito útil estar esmã porque eu tô usando aqui o negócio na minha equipamento que é recupera vida quando você absorve rita e o talismã distração distração toda vez que eu bato eu ganho um pouco de rita aí eu ganho vida no caso né eu queria colocar isso bem antes mas tá valendo tá valendo tá valendo eu vou desfacilitar vamos usar nas arenas bem bem forte não é lá eu dou bolacha e o esqueleto deito o rapaz lá e também começa a cair item divino né mesmo aqui no mesmo aqui no no sonho normal né no new game normal você consegue os itens divinos aí dá para poder desmanchar e pegar fragmento divino e com fragmento divino você consegue colocar na forja para poder forjar divinos né forjar itens divinos acho que eu acho que não vou eu não vou eu não vou me demorar muito aqui nessa parte não cara porque a missão secundária e é exatamente no mesmo mapa né do da missão principal só vou ver se não tem nada ali eu vim daqui é a continuação vai ficar ali para dentro mesmo vamos tirar esse rapaz tem uns que ele tinha tirando de mim eu vi agora e tem aproveitar lá no fundo ó tem um cara apontando ali tem um grandão aqui vários itens na verdade meia o e o o o o o e o 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 chibata vai até o fim da missão normal conclui a missão e só que o seguinte no caso dele além de fazer isso você precisa ir numa missão principal cara além disso que fica na 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 região aurora o nome da missão é águas imbuídas é uma missão principal é o seguinte no segundo santuário da missão você vai encontrar o chibata lutando contra um linguarudo o unido do outro lado da ponte e faz um mapa normal e tal é da volta matou o o o o ok que está brigando e trocar ideia com ele se você não fez a primeira parte de fazer a missão secundária ele não vai é ele vai te ele vai te tirar falar que não quer saber de você resumindo se você fez a primeira parte normal e tal com a missão secundária com ele fala com ele uma cacetada de vezes que você vai se unir a ele ele vai junto contigo se você segue o mapa normal até até lá na frente daí ele ele vai embora ele parte né você fica sozinho novamente e completa a missão tem que completar a missão eu tentei é é fazer a sua parte com ele e sair da missão com o ramo divino e não funcionou ele não apareceu tem que completar a missão todinha não tem jeito e eu vou deixar aqui é registrar também aproveitar que nessa missão águas imbuídas tem um troféu no no chefe naquele touro maldito é touro aranha sei lá que diabo aquilo tem um troféu que tem até simples fazer que é que é que é fazer o chefe fazer esse touro quebrar a represa tem tipo um um portão de madeira uma represa ali atrás tem que fazer ele quebrar aquilo então você só fica ali parado senta da boys fight fica ali paradão defendendo esquivando que uma hora quebra e destrava o troféu aproveitar né que é a mesma missão do chibata e do e desse troféu para deixar registrado aí mas em outro vídeo eu vou falar também de novo desse troféu bom então fez lá a missão secundária ajudou o chibata foi na missão principal falou com ele lá matou o yokai uniu forças com ele ele vai aparecer aqui no interior poder fazer a missão se não aparecer faz tudo antes todas as outras missões que deve fazer aí deixa dele por último aí não tem erro vamos falar com ele então ele dá a missão a nova missão a missão dele é a mais complicada é ele no final né só que aquela versão yokai de lá com um jabalí um bot sei lá esqueci um jabalí né vamos sair e aí e habilitou lá em cima é esse espíritos inquietos aí é a última missão aqui do da região o sonho e a última missão aqui do de npc daqui de dentro né do limbo lá inteiro vamos entrar acho que essa aqui é mais difícil mesmo é tipo isso aqui é bem complicado cara tem umas duplas de yokai aqui olha só mil o esqueletinho peba desse deu mil cento e pouco ganha já vai fazer o nível da parada vamos arrebentar vamos arrebentar só é o voce do ao é mas no eu eu e O que é isso? Não é menos. Ah. Por que? Não. Humara. 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 Eu vou pegar a arena. Eu ia ter dado uma... Uma marretada nele... Opa! Alguém me acertou? Onde? Onde? Ah, olha lá onde é que o rapaz estava! Ah, que zoeira! Ah, o cabeçudo! O cabeçudo! O cabeçudo! Olha lá! O que é que eu vou pegar? O que é que eu vou pegar? O que é que eu vou pegar? Ele é com medo! Ah! Que doido! Ah! O que é isso? Veneno maldito Fiquei lento Esses Onibs ai meu deus do céu Tem outro capsudo aqui né O que é isso? Agora vem ele, eu vou passar, velho, ele aqui, aí, exatamente. Muita concentração. Muita concentração. Todos! Um! Deve ter a mão do seu poder! Até o final! as missões online não contam assim não pra troféu e tal então faltou uma online em algum lugar aqui a sombra vamos fazer as onlines também a preferência é fazer as missões mesmo que vem no jogo aqui no pós crepúsculo tem uma secundária que é a última, você joga junto com o William aqui, o William vai de NPC inclusive tem o espírito guardião, o último espírito guardião também, pra quem curte troféu essa aqui é a última missão secundária aí destrava o troféu de todas as missões e também se você fez todas as missões vai destravar o troféu de todos os espíritos guardiões nessa missão secundária aqui que é a última, vai ficar pro próximo vídeo vamos fazer ela no próximo vídeo e também eu vou falar justamente dos troféus pra quem curte troféu vou dar uma palavrinha sobre os troféus que não destravei aqui durante a jogatina mas que é muito é muito tranquilo fazer a platina do Neo 2 aqui é muito tranquilo mesmo obviamente que eu estou gravando aqui antes de qualquer de lançamento de qualquer DLC quando não tem DLC a platina não muda mesmo lançando-se mais DLCs a platina e a platina não muda do jogo base continua sendo a mesma não tem anúncio de versão PC também não tem data oficial de versão PC se você estava vendo esse vídeo com a versão de PC se ela existir muito provavelmente eu chuto que vai vir a versão completa com as DLCs então aí já é pra você fazer 100% na Steam no caso tem que fazer as DLCs também não é o caso aqui dessa série de vídeos que foi feita antes do lançamento das DLCs a platina do jogo lançado beleza? então dúvidas de gestão crítica na seção de comentários a gente fala no próximo vídeo aí no provavelmente o fechamento beleza? um abração falou tchau tchau